Saúde de endemia, votando definitivamente o piso. Muito obrigado. Eminente Sebastião Bala Rocha, depois o líder Chico Alecá. Deputado Sebastião Bala Rocha, dois minutos. Presidente, senhoras e senhores deputados, compromisso assumido é para ser honrado. Realmente o deputado Amauri tem razão. O presidente da Câmara assumiu o compromisso de votar o piso salarial para os agentes comunitários de saúde e tem que votar. Nós temos que votar, independente do pacote bomba aí que estão falando, que vem do Senado para cá, essa disputa aí entre Henrique Eduardo Alves e Renan Calheiros, para saber quem é o dono da bomba, quem quer explodir aí o orçamento do governo federal. Independente disso, nós temos que votar o piso dos agentes comunitários de saúde. Por outro lado, presidente, quero também contestar veementemente o veto da presidente Dilma sobre a lei complementar que estabelece requisitos, critérios para a criação de novos municípios. É um absurdo, porque este projeto que nós aprovamos aqui, bastante rigoroso por sinal, foi todo negociado com a área técnica do governo. Então, isso é um engodo. Por que que autorização tem a área técnica do governo para negociar alguma coisa daqui para frente com o Congresso Nacional? Se negocia com a frente parlamentar, conduzida aqui pelo deputado José Augusto Maia, foi tudo negociado, texto completo, aliás, complexo demais, não só completo, mas bastante complexo, esse texto dos novos municípios, dificulta sobremaneira a criação de novos municípios. Ninguém quer criar... O meu estado, por exemplo, tem 16 municípios só. E se a lei fosse sancionada, talvez pudéssemos criar mais dois ou três municípios, em razão do rigor dos critérios que foram aprovados. E nós concordamos com o texto que foi negociado com o Planalto. Então, o Planalto está sem condições daqui para frente de negociar com a Câmara qualquer texto, porque negocia o texto e depois a presidente veta. Não tem competência, então, para conduzir as negociações que ele negociou lá pelo Planalto? Então, o meu protesto veemente contra a lei, contra o veto da presidente Dilma. Peço que publique nos meios de comunicação. Vossa Excelência será atendida.